Olá, eu sou a Merlina. Como você está? E como você se chama? Quantos anos você tem? Vejo que já está bem crescido. Qual é a sua cor favorita? Uau, minha cor favorita é preto. E o que você gosta de fazer nas horas livres? Isso é muito interessante. Eu gosto de tocar violoncelo. É uma atividade muito relaxante. Você gosta de música? Qual é a sua música favorita? Gostaria de cantar um trecho para mim? Eu amo música. Vai em frente. Estou ouvindo. Incrível. Você tem uma voz muito bonita. Você gosta de esportes? Qual esporte você mais gosta? Vamos, mencione apenas um. Isso é interessante. Você já jogou? Ótimo. E o que você gostaria de fazer quando crescer? Uau, é uma ótima escolha. Lembre-se de que podemos ser várias coisas quando crescermos. É sempre bom aprender coisas novas. Sabe, deu vontade de comer algo? Me conte qual é a sua comida favorita. De verdade? Também gosto disso. Parece que temos mais coisas em comum do que eu pensava. E você gosta de cinema? Qual é o seu filme favorito? Muito bem. É um bom filme. Eu também gosto desse. Você é fã de alguma série? Qual é a sua série favorita? Excelente. Já viu a minha série na Netflix? Gostou? E viu a dança que eu fiz? O que achou? Genial. Vamos tentar imitar meus passos. Veja se consegue. Vamos lá. Tente de novo. Dança bem. Com prática você vai melhorar ainda mais. E que tal fazermos um jogo? O jogo é simples. Vou contar até 10 e você não pode se mexer. Você acha que consegue? Muito bem. Vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Acho que não resistiu. 10 Muito bem. Você conseguiu. Se divertiu? Bom, agora eu preciso ir. Se inscreva no canal e deixe seu like. Adeus. Até logo. Desejo que tudo corra muito bem. Ou talvez não tanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.